Lá vai o mar Xalana Tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas Vai levando meu amor E assim ela se foi Nem de mim se despedir A Xalana vai sumir Na curva lá do rio E se ela vai magoada Eu bem sei que tem razão Fui ingrato, eu feri No seu meio coração Oh Xalana, sem querer Tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas Vai levando meu amor Oh Xalana, sem querer Tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas Vai levando meu amor Lá vai o mar Xalana Bem longe se vai Navegando no remanso Do rio Paraguai Oh Xalana, sem querer Tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas Vai levando meu amor Oh Xalana, sem querer Tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas Vai levando meu amor Nessas águas tão serenas Vai levando meu amor Nessas águas tão serenas Vai levando meu amor 11 verzanda